Olá, Tolkien Talkers! Este jogo é ideal para testar quem é que sabe mais sobre O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis O Lord of the Rings Trivia Game. É um jogo de tabuleiro, de perguntas, mas não é um simples jogo de perguntas. Depois, mais tarde, eu irei mostrar-vos como é que podemos jogar. Aquilo que podemos já ressaltar aqui no jogo é que ele, toda a sua arte, foi feita por Ted Naismith. Vocês já conhecem? Um dos mais conhecidos ilustradores da obra de Tolkien. E temos também aqui que foi um jogo criado por Christian T. Peterson. Este jogo saiu em 2003, é bem antigo, vocês ainda conseguem encontrá-lo na Amazon, pelo menos na Amazon americana, por cerca de 20 e tal dólares. Eu penso que na altura do seu lançamento, estes jogos até costumam ser mais caros, rondam uns 30 e tal euros, 40 euros, euros, pronto. Em dólares é mais ou menos o mesmo. Fica cerca desses valores. Por isso, eu acho que na altura ele foi mais caro, mas não foi o que o comprei. Foi uma prenda. Para falarmos só um pouco como foi criado o jogo, nós temos aqui esta arte maravilhosa das Argonaf e aqui a Irmandade do Anel, dos barquinhos. Nós temos informações sobre o jogo. Aqui na folhinha onde temos as instruções e também aqui na parte de trás do jogo. Espera, agora para virar tenho que pôr... Então, logo aqui temos que... O jogo de perguntas, o Trivia Game, do Senhor dos Anéis, é o derradeiro teste ao teu conhecimento sobre o Senhor dos Anéis. Neste emocionante jogo de tabuleiro, cada jogador ou cada equipa de jogadores, vocês, em vez de serem apenas uma pessoa, podem ter um amigo com vocês, será o Frodo Baggins, irá desempenhar o papel de Frodo Baggins e ele procura ir até Mount Doom destruir um anel. Ou seja, estamos a seguir a jornada do Frodo e do Sam também, não nos podemos esquecer do Sam nunca. Enquanto os jogadores viajam pelas 14 áreas da Terra-média, belissimamente ilustradas pelo conhecido artista da obra de Tolkien, Ted Nesmith, eles devem gastar os seus preciosos recursos e responder às perguntas. Há o todo 1.200 perguntas, que são baseadas no livro e foram preparadas por uma equipa de experts em Tolkien. As perguntas são de escolha múltipla, o que facilita o jogo para aqueles que são menos experientes na obra. O vencedor do jogo será aquele que conseguirá chegar primeiro a Mount Doom, ao Monte da Perdição e enfrentar os desafios que temos nessa casa. Diz aqui também que o jogo contém um tabuleiro, aqui diz que tem 4 figuras de óbito, mas eu tenho 6, 400 cartas de perguntas, sendo que cada uma tem 3, por isso 1.200 perguntas, e também depois todas as outras fichas que iremos utilizar no jogo e ainda um dado. Diz aqui também que o jogo foi feito na Alemanha. O jogo foi lançado em 2003 pela Sophisticated Games, mas foi distribuído nos Estados Unidos pela Fantasy Flight Games e no Reino Unido pela Esdivium Games. As questões foram escritas pela Dairon's Books e também em conjunto com a The Tolkien Society. Mas agora vamos lá abrir o jogo e descobrir o que temos aqui. Já temos aqui o nosso tabuleiro pronto, todo ele com a arte de Ted Nesmith. E o jogo segue a jornada de Frodo, desde Bag End, a Bolsão, até Mount Doom. Como tinha dito, o jogo traz imensas fichas. Temos as fichinhas, que eu irei explicar o que é que elas fazem mais tarde. E temos os 6 hobbits, são todos iguais, só muda mesmo a cor. Eles supostamente são o Frodo. E vamos colocá-los aqui já na casa de partida. Além das fichinhas, temos também um dado, que eu irei explicar qual a sua funcionalidade mais tarde. E agora vamos pôr as fichinhas de parte. E vou-vos explicar como podemos jogar a versão curta do jogo. Pois o jogo, apesar de ter a sua versão normal, tem uma versão mais curta, mais simples. Temos aqui as regras, as regras da versão normal e as regras da versão curta. Além disso, temos aqui todos os baralhos de perguntas. São 400 cartas, que vêm em 4 baralhos. Mas eu só tirei um do plástico, todos os outros estão plastificados para as cartas não andarem à solta. E temos também aqui esta base, com um plástico assim fraquinho, para colocar as perguntas. Para a versão curta do jogo, precisamos apenas das perguntas, dos peões e do tabuleiro. Ou seja, nesta versão, sempre que andarmos de casa em casa, vamos responder a uma pergunta. É apenas isso e se acertarmos, continuamos a ir em frente. Podemos ir respondendo até errarmos. Se errarmos, voltamos sempre para a casa onde começámos essa jogada. A pessoa que irá estar à nossa esquerda, será a pessoa que nos irá fazer a pergunta. Nesta versão, vamos ignorar estes símbolos aqui. E nós temos, em cada carta, temos 3 perguntas e cada pergunta tem 4 hipóteses. E nesta versão do jogo, temos algo que até é justo para quem é menos conhecedor da obra de Tolkien. Para haver uma pequena diferença entre aquelas pessoas que sabem mais e aqueles que sabem menos. Em cada pergunta, temos uma resposta que está bold, que está negrito. Significa que é a resposta correta. E temos uma que está entre parênteses, que é uma errada é uma opção a mais. Para esta versão do jogo, para aqueles que conhecem menos a obra, podemos dar apenas 3 opções. Para aqueles que conhecem mais, podem ser dadas as 4, uma vez que a questão entre parênteses também está errada. O que eu acho que até é justo. Neste jogo também, se nós errarmos a pergunta, a pessoa que está à nossa direita poderá também responder à nossa pergunta. Se ela acertar, avança uma casa. Se errar, nada lhe acontece. E pronto. Nesta versão do jogo, é só ir de casa em casa, responder às perguntas. E é claro, quem chegar a primeira mão de Dume e acertar a pergunta, ganha. Agora vamos à versão normal do jogo em si. Como podem ver, em todas as casas, nós temos aqui um símbolo do olho. Aqui temos um olho verde, aqui um azul, verde, verde, azul. Ou seja, estes olhos correspondem ao nível das perguntas. Nós vamos ter 3 níveis de perguntas. Fácil, que é o olho verde. Médio, que é o olho azul. E perguntas de nível vermelho. Que eu já expliquei onde é que elas se encontram. E nestas casas aqui, que não têm símbolo nenhum, mas têm aqui um espacinho para terem estes tiles, estas fichas. Estes são os lugares mais icónicos. A Terra-média, o Aethertop, onde Frodo leva a facada do Hitch King. Moria, Rivendell, Lothlorien, Kirit Ungol e Mount Doom. O Monte da Perdição. Estes lugares têm fichas próprias. Isto quer dizer que vamos ter de fazer algo mais nestes locais do que apenas responder às perguntas. E então, eu vou colocar as fichinhas destes locais nos sítios respectivos. E eu penso que já perdi algumas fichas. Faz parte. Lá está. Vamos passar à frente. Temos também estas fichas aqui, Event Tiles. Que são fichas de evento. Que são uma ajuda para o jogo. Depois também explico como é que iremos lá. E são fichas que correspondem a marcas importantes a acontecimentos da Terra-média. Por exemplo, temos aqui You Cannot Pass. A frase que Gandalf diz ao Balrog e não é Shall Not Pass. Como no filme. A proteção de Faramir. Gandalf, o branco. A ranger called Strider. Ou seja, um caminheiro chamado Passo Largo. No momento em que Aragorn se apresenta aos Óbitos como Passo Largo. A Marcha dos Entes. Vitória no Abismo do Elmo. Pronto. São peças que têm algo positivo a nos dar. Por isso eu vou colocar aqui tudo no tabuleiro antes de iniciarmos. Fichinhas colocadas e restam-nos apenas estas. Estas fichas são chamadas de fichas de recurso. Temos uma espada, um óbito e um anel. Cada jogador ao início do jogo vai ter uma espada, um óbito a correr e um anel. Estas fichinhas eu chamo-lhes de fichas de portagem. Ou seja, sempre que vamos avançar de casa em casa, vamos ter de usar uma ou mais fichas para poder avançar. E estes recursos são muito importantes porque lá está, para vocês poderem avançar, têm sempre de pagar a portagem e descartá-lo. Vamos então começar o jogo. E este jogo não é apenas avançar para a frente e responder às perguntas. Temos duas hipóteses de jogo, que é avançar ou descansar. Um jogador, quando começa a sua jogada, pode escolher avançar ou pode escolher descansar. Vamos ao avançar. Ao avançarmos, usamos o recurso que é pedido, neste caso é um óbito a correr. Colocamos aqui na caixinha. Aqui temos uma pergunta de nível fácil. Para responder a uma pergunta, o jogador olha e escolhe qual é o prémio que ele quer que lhe calhe, caso ele acerta a pergunta. Temos aqui uma, duas, três. São as três perguntas que estão aqui no verso da carta. E, consulta o prémio, o jogador escolhe qual é a pergunta a que quer responder. Para perguntas de nível fácil, o jogador escolhe a pergunta e serão-lhe dadas apenas três opções, sendo que lá está a que está em parênteses, é uma opção errada a mais, e a que está em bolo de negrito, é a correta. Para perguntas de nível médio, que são as de olho azul, o jogador continua a escolher qual a pergunta a qual quer responder, mas vão ser dadas quatro opções em vez de três. E para perguntas de nível difícil, que não estão aqui desenhadas no tabuleiro, mas que podemos encontrar aqui nestas fichinhas, nas perguntas de nível difícil, o jogador já não escolhe qual a pergunta a qual quer responder. A pessoa que está à sua esquerda, que é quem lê as perguntas, vai ler primeiro em silêncio as três perguntas, escolhe qual aquela que ela acha que é mais difícil, e aí lê a pergunta com as quatro opções. Ou seja, para perguntas de nível difícil, nós não iremos escolher qual a pergunta que queremos responder, mas sim vai ficar ao critério da pessoa que nos irá ler a pergunta, escolher qual a mais difícil das três. Basicamente, o que temos de fazer em casas onde temos os símbolos do olho, é responder às perguntas. E depois, é claro, recebemos o prémio se acertarmos. Agora, uma coisa, se nós passarmos para aqui, gastamos esta ficha, mas se errarmos à pergunta, nós voltamos para trás e temos esta ficha perdida. Para voltarmos a entrar aqui, vamos ter de gastar outra ficha de óbito, outro recurso. E agora vocês perguntam, como é que se eu errar aqui, se tinha só uma ficha de um óbito e gastei, se eu errar e voltar para trás, eu já não tenho ficha nenhuma de óbito. E aí vamos à segunda opção do jogo, que se chama descansar. Neste caso, o jogador irá ter a hipótese de rodar o dado. Como podem ver, aqui no dado temos símbolos de recurso, um óbito, um anel e uma espada. Sempre que o jogador escolher descansar, ele irá rodar o dado duas vezes e irá ficar com as peças que lhe calharem. Neste caso, calhou-nos um óbito, ele roda outra vez, calhou-nos um anel. Ou seja, o jogador, em vez de avançar e gastar recursos, pode escolher descansar e ganhar alguns recursos e fazer assim uma melhor gestão, porque, como podem ver, sempre que vamos avançar no jogo, vamos gastar cada vez mais recursos. E reparem aqui, temos anéis. Os anéis são o recurso mais valioso do jogo. Temos aqui este lado do dado, que tem dois anéis e uma árvore. Quando nos calhar este lado do dado, ou escolhemos duas fichas de anel, dois recursos, ou a opção da árvore, que é tirar uma peça de evento. Estas peças de evento, como eu já tinha dito, elas trazem algo de bom para nós, são uma ajuda. E temos aqui quatro símbolos. Temos o símbolo do escudo, com uma árvore, o símbolo de uma folha, um cavalo a correr, e aqui o chapéu de Gandalf. Há uma lista de símbolos especiais no jogo, que encontramos nas regras, e também aqui por baixo da casa de partida, que tanto há símbolos positivos como negativos. Aqui nas fichas de evento, temos apenas quatro desses símbolos, e são positivos. O símbolo da folha quer dizer healing, ou seja, cura. E quer dizer, se nós errarmos uma pergunta, nós temos a opção de responder a outra pergunta desse mesmo nível, do mesmo nível da pergunta que nos foi feita. Nesta aqui, tem o chapéu de Gandalf, que se chama Fellowship. Depois de nós ouvirmos uma pergunta de nível fácil, ou de nível médio, se nós não soubermos a resposta, nós podemos usar esta ficha, e estamos livres de responder a essa pergunta, e não nos acontece nada. Neste símbolo aqui do escudo, quer dizer que não iremos sofrer nenhum dano que algumas destas fichas nos podem causar aqui. E temos o símbolo do óbito num pônei, num cavalinho, que significa speed, velocidade, ou seja, sempre que usarmos esta ficha, não temos de usar os recursos para avançar de casa em casa. É claro que sempre que usarmos estas fichas, nós iremos descartá-las para fora do jogo, não irão voltar para o fim deste montinho aqui. Elas deixam de ter efeito para qualquer jogador, e ficam de fora. A opção de rodar o dado também é um dos prémios, se respondemos corretamente às perguntas. Neste caso, se respondermos à pergunta número 2, temos a hipótese de rodar o dado. E agora vamos passar às casas que têm fichas próprias. São as casas mais importantes do jogo, e temos casas a vermelho, e temos casas a verde. As casas a vermelho, na maior parte das fichas que nos calharem aqui, não vamos enfrentar algo bom, mas também temos fichas positivas. Temos aqui em Weathertop, temos a maior parte das fichas a vermelho, e temos duas fichas a verde. Aqui em Riverdale temos apenas fichas verdes, em Moria a maior parte das fichas são vermelhas, em Lothlórien a maior parte são verdes, mas também há vermelhas, e aqui em Kirito Ungol e em Mount Doom, temos a maior parte de fichas vermelhas, mas também temos fichas verdes. As fichas verdes são chamadas de Gift Tiles, ou seja, fichas de presente, de dádiva. E as vermelhas são Damaged Tiles, fichas de dano. Na maior parte destas fichas, temos o símbolo de um olho, ou seja, nós chegamos a esta casa e tiramos uma ficha. Quando nos calharem fichas com um olho, nós iremos responder à pergunta de acordo com o nível da cor do olho que aqui está. Nas fichas a verde, temos aqui estes dois símbolos, que estão aqui nestas fichas de evento, que são algo benéfico. Quando tivermos estas fichas verdes, que têm ajudas, nós ficamos com elas, e usamos da mesma forma que usamos estas aqui, e ao usarmos estas fichas, iremos descartá-las. A mesma coisa. Só que quando tirarmos esta ficha, temos aqui este símbolo, que é um símbolo de mais, que é perigo em frente. Sempre que formos tirar uma ficha daqui e nos calhar esta, e tiver também este símbolo de mais, nós ficamos com ela, como se fosse uma ficha destas, mas tiramos ainda outra ficha. Não nos ficamos apenas por aqui. Como podem ver, temos várias fichas com o símbolo de mais, ou seja, sempre que nos calharem fichas com o símbolo de mais, temos de tirar outra ficha. A maior parte destas fichas, como podem ver, têm perguntas, mas temos aqui este símbolo, que é como se fosse um lâmpago por trás, uma faísca, que significa ela própria dano. Sempre que temos este símbolo, com um dos recursos à frente, neste caso temos aqui com a espada, mas podia ser um anel, ou aqui mais para a frente, dois anéis, por exemplo, iremos ficar sem este recurso, que está aqui em específico. Neste caso, iremos ter de descartar uma espada, e responder a uma pergunta de nível verde. Como podem ver, as fichas correspondentes a cada lugar, são pormenores de coisas que acontecem nesses sítios, de pequenos acontecimentos de personagens. Temos aqui The Pale King, o Rei Pálido, que é o Rei Bruxo, A Knife in the Dark, Um Punhal no Escuro. Temos, por exemplo, aqui esta carta de Gift, Elbereth Gilthoniel, que é o Hino a Varda. Vou-vos mostrar, por exemplo, aqui em Rivendell. Temos a sabedoria de Elrond, o personagem Gandalf, Mithril Coth, o Mithril, Gimli, Legolas, que conhecemos aqui em Rivendell, a Ferroada, Ferrão. Pronto, como podem ver, são peças que têm alguma coisa a ver com os locais. Aqui em Rivendell, vou-vos mostrar só mais uma carta, que temos aqui o último destes símbolos especiais, que ainda não falámos, que é este aqui, que tem um cubo. Este símbolo chama-se Resources, ou seja, sempre que nos calhar esta carta, podemos rodar o dado e ficamos com o recurso que nos calhar. E pronto, basicamente o jogo é ir avançando, respondendo a perguntas, ir gastando recursos, decidir descansar para ganharmos ainda mais recursos, avançar, enfrentar os desafios que temos em cada uma das casas especiais e, quando chegarmos aqui ao fim, vocês podem ver que a dificuldade do que temos de enfrentar nestas casas vai aumentando. Estas aqui, as duas últimas de Mordor, Kirit Ungol e Mount Doom. Imaginem, aqui já temos este símbolo, onde temos de descartar três anéis, ainda temos de tirar mais uma carta e responder a uma carta de nível fácil. Aqui já temos perguntas de nível difícil, aqui em Kirit Ungol também, na ficha de Shilop, descartar dois anéis, mas também ainda temos algumas cartinhas de dádiva, a força de Sam e a coragem de Sam, aqui em Kirit Ungol e esta aqui em Mount Doom. E pronto, o jogador que chegar aqui e conseguir enfrentar todos os desafios que ele vai tirando nas fichinhas de Mount Doom, ganha o jogo. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, aqui tanta ficha, tanta regra, mas quando estão a ser postas em prática, é tudo muito mais simples e faz tudo muito mais sentido. Como podem ver, o nível do jogo vai dificultando e os recursos são algo muito valioso, especialmente os recursos de Anel. E agora só mais aqui dois pontos sobre o jogo. No jogo existem três casas, que são os Avons, ou seja, portos, neste caso, portos seguros. Essas casas são Rivendell, Lothlorian e Ithilien. Imaginem que começamos aqui em Moria e acertamos, acertamos, mas erramos aqui. Nós não iremos voltar para Moria, mas sim para Lothlorian. Estas três casas permitem que não andemos assim tanto para trás. E em relação aos recursos, temos aqui também algo que pode ajudar, que é, imaginem que aqui vocês têm que gastar uma ficha de espada e uma ficha de Hobbit, mas só tem um Hobbit e um Anel. O Anel pode substituir cada uma dessas duas peças. O Anel pode substituir uma espada ou um Hobbit a correr, mas cuidado, o Anel é muito valioso, mais vale vocês descansarem e rodarem o dado, não os gastem assim. E também temos a hipótese de, se usarmos cinco peças, cinco Hobbits a correr ou cinco Espadas, cinco destes dois recursos podem sempre substituir um ou outro recurso. Cinco Hobbits podem substituir uma espada ou um Anel, cinco Espadas podem substituir um Hobbit a correr ou um Anel. Não há hipótese de cinco anéis porque eles são valiosos e se vocês estiverem cinco anéis vocês estão muito bem. E pronto, é isto. Eu espero que não tenha sido muito confuso. Eu acho que a dinâmica do jogo é boa, é competitiva e não é apenas responder às perguntas, temos de fazer também toda esta gestão dos recursos. Bem, já terminamos com a explicação do jogo e eu digo desde já em relação às perguntas porque apesar de haver muita regra e parecer um pouco difícil, o que realmente conta aqui no jogo é se respondermos corretamente às perguntas e se vocês viram apenas os filmes não se vão safar neste jogo porque as perguntas são, é claro, sobre os livros, sobre os três livros de O Senhor dos Anéis. E há umas muito fáceis mas também há umas que requerem um pouco mais de pensamento. Eu vou vos ler aqui algumas perguntas. Faramir disse que Frodo estava livre para circular dentro do reino de Gondor por quanto tempo? Duas semanas, um mês e um dia, até o ano novo ou durante um ano e um dia? A resposta certa é a quarta. Deixem ver aqui mais uma. E agora esta. Quem disse que a distância entre Barad-dûr e Orthanc eram 200 léguas ou mais? Theoden, Gandalf, Tom Bombadil ou Saruman? A resposta correta é Gandalf. E aqui para terminar, quem vivia no Brandy Hall? Ou seja, na mansão Brandy. Os Baggins, Bulgers, Brandy Books ou Boffins Brandy Books. Em relação aos aspectos positivos do jogo, aquilo que eu tenho a dizer é que gosto muito da versão curta do jogo. Acho que é prática, como eu disse, quando vocês querem juntar apenas com amigos e jogarem mesmo só para verem quem é que sabe mais sobre o Senhor dos Anéis. E também acho que o jogo normal em si, a versão normal do jogo, está tudo muito bem conjugado porque temos três tipos de peças diferentes, temos o dado, então ela é muito mais do que um jogo de trivia, de perguntas. E acho que está muito bem conseguido toda a gestão de pecinhas e figuras e perguntas. E também, é claro, temos de reconhecer a arte de Ted Nesmith, não é? Porque nós já conhecemos, nós já sabemos como é esta maravilha. Em relação a aspectos negativos, apesar de ter dito que gosto muito de toda a gestão daqui das pecinhas e de como se joga com as peças e as perguntas, ao início é um pouco complicado vocês conseguirem fazer a gestão de será que avanço, será que respondo, será que descanso e rodo o dado, porque nós temos poucos recursos ao início e para chegarmos ao fim do jogo temos de saber muito bem gerí-los e estar preparados para isto. A minha opinião sobre este jogo é que eu gosto muito, acho que é muito competitivo, mas só vale a pena se vocês tiverem com quem jogarem, ou seja, se vocês tiverem amigos, familiares que também já tenham lido O Senhor dos Anéis, mas eu continuo a dizer que acho que vale a pena é um bom jogo. E é isto pessoal por hoje, ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado, por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos nas nossas redes sociais, juntem-se a nós o grupo de discussão do Facebook o Dragão Verde, sigam o nosso blog e sigam também as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar comprando artigos ou subscrevendo a Amazon Prime Video através dos links do TT, também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e também se podem se tornar legendários ajudando-nos com as legendas. Todos os links e todas as informações como sempre vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamo-nos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho.